E o computador parou? Nexus TI é a solução! Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em tapes. 982024666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve! Um acidente envolvendo um caminhão com placas de Sertão Santana em um veículo BMW X6 com placas de Porto Alegre vitimou um casal de médicos na BR-116 na tarde da segunda-feira, 16 de maio. A BMW seguia no sentido interior capital quando ao efetuar ultrapassagem acabou colidindo frontalmente com o caminhão. Imagens divulgadas na internet de câmeras de segurança de um comércio próximo ao local mostram o momento da colisão. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo faleceu ainda no local. A mulher passageira foi levada em estado grave ao hospital de Guaíba, onde acabou não resistindo aos ferimentos. As vítimas são Jorge Luiz Grosso, professor do serviço de endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e sua esposa, Mirela Jobim de Azevedo, médica, professora e também pesquisadora da área de endocrinologia. Em nota, o hospital lamentou a morte dos docentes. A rodovia ficou bloqueada totalmente até às 21h.